Imagine estudar no Senar e se capacitar para um dos mercados que mais crescem em Mato Grosso do Sul. Este pessoal, por exemplo, é do curso técnico em agropecuária. Muita aula prática, então agrega muito conhecimento. Levar esse conhecimento ao médio, pequeno e grande produtor rural. Este é um dos cursos presenciais de Campo Grande com inscrições abertas. Nós temos 90 vagas para os cursos presenciais, sendo 60 vagas para o curso técnico em agropecuária, período matutino ou vespertino aqui no Centro de Excelência, e 30 vagas para o curso técnico em florestas no Sindicato Rural de Campo Grande. Para quem mora no interior ou para quem não pode estudar durante a semana, há ainda opções semi-presenciais com centenas de vagas. 300 vagas disponíveis, sendo que essas 300 vagas estão distribuídas em 12 polos do Estado. O curso técnico em agronegócio tem polos em Campo Grande, Coxim, Dourados e Vinhema, Maracajú, Cidrolândia, Chapadão do Sul e Costa Rica. Já o curso de zootecnia em Campo Grande, Aparecida do Taboado, Corumbá, Coxim e Três Lagoas. Só para deixar bem claro, os cursos aqui são todos 100% gratuitos, e a inscrição vai apenas até o dia 10 de julho. Portanto, corra, tudo é feito de forma online pelo site do Senar. Basta entrar no site do Senar, que é www.senarms.org.br, procurar o processo seletivo e fazer a inscrição. Na inscrição, como os nossos cursos são subsequentes ao ensino médio, a pessoa precisa apresentar o histórico escolar do ensino médio e o certificado de conclusão de curso do ensino médio. Legenda por Sônia Ruberti